Este novembro, o Summit Fijaniel e o Festival Futuros Possíveis chegam à quarta edição. Realizados juntos pelo segundo ano consecutivo, desta vez vamos falar dos presentes diversos e dos futuros possíveis de maneira intercalada durante os três dias de evento. Com pensadores e especialistas nacionais e internacionais, vamos discutir questões relacionadas aos desafios do presente, baseados nos chamados sinais fortes, que formam as tendências que já estão impactando empresas e profissionais hoje. E vamos também levantar as provocações que precisamos fazer sobre os futuros mais distantes, baseados nos sinais fracos, que podem ser indícios de uma transformação que ainda está por vir e para a qual precisamos nos preparar. Como fazemos todo ano, exploraremos um tema central. E para 2021, a escolha foi repensando a performance. A pandemia nos exigiu uma capacidade de adaptação e reação rápida às mudanças que pareceram se instalar num piscar de olhos. Tivemos que lidar com novas rotinas e comportamentos, com novas tecnologias, novos desafios, isso tudo em meio a tantas incertezas e ameaças. Difícil encontrar alguém que, mesmo com saúde física, conseguiu manter sua saúde mental. Quantos negócios e empresas tiveram que segurar firme para resistir e se reinventar? Novas habilidades passaram a ser necessárias. Diante disso tudo, não pudemos parar. Tivemos que retomar, reagir, seguir em frente. Tivemos que continuar a performar. Com a nossa equipe, líderes, empresas e negócios. Mas com a pandemia também vieram tantos questionamentos e reflexões importantes. Afinal, o que significa ter uma boa performance? Quais são os custos, implicações e exigências? Vamos abordar tudo isso focando tanto no indivíduo quanto na empresa. Através de questões ligadas a neurotecnologia e suas implicações éticas, interação entre robôs e humanos, experiência do colaborador, eficiência máxima para inovar, otimização dos processos. Vamos ter palestras, bate-papos, oficinas e atividades e uma experiência imersiva que vão nos convidar a refletir juntos. Esperamos vocês!